Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Tchau! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Sabe o tempo, o cara! Marcinho deni! Sabe o tempo, o cara! O cara! Defens! 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 . . . 3, 2, 3! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E aí Vá, 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 vá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.